Não acabou, espalharam por aí, que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou, que a história afindou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou, eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois, só pra impressionar, eu tô mandando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos a fé passear a enxergar. Que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim. E as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda. Existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou, eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois, só pra impressionar, eu tô mandando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou. E que você perdeu, eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos a fé passear a enxergar. Que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim. E as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo ainda. Existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí, existe vida aí. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar, deixa pensar que vai ficar, começar. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar. Eu vou ressuscitar, que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim. E as evidências gritam que é pra desistir. Mas Deus está dizendo, ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. E assim vem essa noturidade, nome Jesus.